Só você fazer assim É que eu volto, é que eu volto É só você sorrir pra mim É que eu volto, é que eu volto Te falo tanta coisa Enquanto tento segurar a lágrima Que insiste em cair Entre o meu carro, abre o vidro E antes de ir embora eu desisto Olha aqui, ainda vou te esquecer Escreve lá Chego em casa, tô de cara com sua foto Uma ducha e um vinho pra me acalmar E eu penso, vou partir pra outra logo Mas quem é que eu tô tentando enganar? Mas quem é que eu tô tentando enganar? E é só você fazer assim Que eu volto É só você fazer assim Que eu volto Que eu volto É que eu te amo e falo na sua cara Se tirar você de mim não cobra nada O teu sorriso me desmancha inteiro Até um simples estalar de dedos Talvez você tenha deixado eu ir Pra ter o gosto de me ver aqui Fraco demais para continuar Juntando forças pra poder falar Que eu volto é só você sorrir Que eu volto é só fazer assim E que eu volto Que eu volto Que eu volto, que eu volto, que eu volto